Está começando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco. E no episódio de hoje a gente tem o prazer de receber aqui o nosso grande amigo, o João Vitor. João Vitor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Muito legal, acho que o nosso tema que a gente vai falar hoje, acho que o pessoal já está até ansioso para saber qual vai ser o tema. Vamos falar para ele já ou não, João? Vamos, vamos embora. Bora lá. Bom, primeiramente, o João trabalhando na VDI, a VDI Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, claro que a gente ia falar sobre a indústria nacional versus a indústria alemã. Não é uma comparação, né, João? Mas eu acho que é bom a gente comentar um pouquinho sobre quais são as diferenças. Às vezes o pessoal fala, nossa, a indústria alemã é extremamente desenvolvida, mas como é que o Brasil está nessa história? Então esse é o nosso grande foco. João, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, eu acho que a gente vai ter um bate-papo bastante interessante no dia de hoje. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Mayron, Isa, todos os colegas que eu conheço aqui da Shunk, o Tales, grande prazer estar aqui, e digo isso de maneira genuína mesmo, não como início de qualquer apresentação, podcast, eu fico bastante contente de estar aqui. Muito bom. Claro que a gente também tem que agradecer aqui, nós estamos com a Isabela, nossa podcaster, junto com o nosso amigo Henrique, também trabalhando aqui conosco aqui na edição desse trabalho. E claro, a gente tem que apresentar quem é o João, né? Então o João, formado em marketing pela PUC São Paulo, ele tem a carreira desenvolvida principalmente na área de cooperação internacional, tendo sido responsável pelas áreas de venda, pós-venda e projetos na Câmara Alemã. Um braço do governo alemão aqui no Brasil. Hoje ele atua como diretor executivo da VDI Brasil, que como eu já falei pra vocês, é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. E, claro, a gente falar sobre a VDI, a VDI é a maior associação técnico-científica da Europa. Perfeito. Certo, João? Certíssimo. Até cansei de falar, de apresentar o nosso amigo João. João, vamos começar aqui primeiramente falando um pouquinho sobre a VDI. Qual que é o papel da VDI na indústria nacional? Olha, assim, pra gente falar de VDI, começando do zero, a VDI aqui no Brasil existe há 67 anos, na Alemanha 167 anos, ou seja, no aniversário centenário alemão, abriu-se a filial do Brasil, a qual eu tenho o prazer de dirigir. E a VDI é, digamos, globalmente conhecida pelas diretrizes técnicas, que é um trabalho um pouquinho diferente do que a gente faz aqui no Brasil. Eu não sei se o nosso público está acostumado com essa nomenclatura de diretriz técnica, norma técnica, BNT, DIN, esse tipo de coisa, mas a VDI está inserida nesse meio e produz, junto com uma série de indústrias alemãs lá da Alemanha, as diretrizes técnicas. Eventualmente, a gente traz alguma diretriz técnica aqui no Brasil para ter uma certa tropicalização daquele determinado assunto para a adaptação para o mercado brasileiro. Mas a gente decidiu isso há décadas atrás, que o papel da VDI aqui no Brasil seria de uma associação, uma associação de empresas que representa não só, mas majoritariamente as indústrias alemãs, uma associação essencialmente técnica e que tem como objetivo ser uma plataforma de intercâmbio de conhecimento técnico entre o Brasil e a Alemanha, que a gente entende que é um dos países mais técnicos e inovadores do mundo. Muito interessante, porque essa questão de norma é um negócio muito complexo, né? Porque muitas vezes a gente sempre vê aqui no Brasil o pessoal falando NR12, NR10 e não sei o que, ISO e por aí vai, e muitos equipamentos que vêm da Alemanha muitas vezes eles não conseguem ser aplicados diretamente aqui no Brasil justamente por algumas restrições das normas brasileiras, né, João? Então, eu acredito que esse é o papel fundamental da VDI em conseguir trazer isso para o Brasil e dar mais confiança aqui nos processos brasileiros, certo? Exato, exato. E que essas inviabilidades de trazer algum tipo de equipamento ou negócio para o Brasil, que caso não dê certo, sejam por motivos, de repente, comerciais, algo do tipo, mas não por uma burocracia desnecessária. Não, legal. E falando um pouquinho sobre indústria nacional, é muito comum a gente querer se comparar com os outros, né? Mas o brasileiro, ele tem aquele jeito diferente de tomar algumas decisões e fazer o negócio acontecer, né? Mas hoje, como que você vê, trabalhando numa empresa... Majoritariamente. ...alemã, como que você vê o trabalho das indústrias nacionais comparado com as indústrias alemãs? João, como que você tem visto esse cenário hoje em dia aqui no Brasil? Olha, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para a cultura dos dois países para depois entrar um pouco na parte um pouco mais técnica de engenharia, dos produtos, qualidade, etc. que, como a gente sabe, a Alemanha é talvez uma referência global nesse assunto, né? Mas se a gente for analisar o perfil do alemão versus o perfil do brasileiro, a gente vê algumas diferenças muito interessantes. Você mesmo citou que o brasileiro é muito criativo, né? Apesar de ser clichê, é uma verdade, né? Então, está mais disposto, por exemplo, a aceitar risco, né? Está mais disposto também, porque não, a pensar fora da caixa, né? E o alemão é um pouco mais engessado. E isso não necessariamente é melhor ou pior. Ele só é mais conservador, né? E, por consequência, mais analítico, mais técnico e etc. Então, se você me permite, Maíra, eu citar um exemplo de um projeto que a gente está tendo agora, que é, aliás, parte do que a VDI faz. A gente está fazendo um intercâmbio de engenheiros. A gente enviou cinco engenheiros aqui do Brasil para a Alemanha e a Alemanha, através da VDI de lá, está enviando cinco engenheiros para cá de maneira simultânea. Que eles fiquem dez dias no Brasil, dez dias na Alemanha e, ao longo de doze meses, desenvolvam um projeto em conjunto. Esse projeto tem como tema geomonitoramento e aplicações de drones. Uau! Então, eles estão desenvolvendo um protótipo de um drone que seja capaz de monitorar emissão de CO2 de indústrias. Super técnico, super legal. No passado, a gente teve, na última edição, o tema foi segurança alimentar. Eles desenvolveram um protótipo de agricultura vertical e tal. E, durante esse último que teve, a gente teve algumas reuniões para decidir o desfecho do projeto. E tinha o time brasileiro e tinha o time alemão. A gente percebeu, na primeira reunião, que era a reunião da criatividade, do que a gente iria fazer, etc., que os brasileiros deram show. E deram mesmo. Os alemães ficaram quietos. A gente se perguntou, falou, nossa, mas será que tem alguma coisa de errado? Porque as ideias só vinham pelo lado dos brasileiros. E coisas inovadoras, coisas disruptivas, coisas que, de repente, às vezes, nem a aplicação tinha, mas uma criatividade única. Na segunda reunião, que era uma reunião de planejamento, de você abrir o Excel, parar, analisar, pensar, fazer um plano de trabalho, foi o oposto. Os brasileiros ficaram quietos e os alemães assumiram as redes. Então, acho que aí conta um pouco da diferença cultural entre os dois países, principalmente do ponto de vista de engenharia. Eu acho assim, isso daí é muito interessante, porque a gente, até pegando como exemplo a Schunk, como referência, nós vemos alguns projetos que são desenvolvidos pela equipe de engenharia da Schunk, que é um projeto que, muitas vezes, é pensado fora da caixa. Tipo, poxa, por que não fazermos? Então, é... Mas isso é importante, você pesar isso daí, colocar os dois lados na balança. E é legal esse intercâmbio de informações e para que a gente chegue justamente num conceito adequado para o cliente e para a indústria nacional. Acho que esse é um dos grandes fatores. Outro ponto interessante que eu gosto sempre de mencionar é que o brasileiro, ele sempre acha uma forma de fazer aquele negócio acontecer. Claro que algumas vezes a gente fica assim, poxa, realmente isso daí é o mais adequado, mas é bom, porque a gente conhece o nosso mercado, a gente sabe qual é a demanda da nossa indústria propriamente dita e a gente faz o negócio realmente virar realidade. E o alemão teve aquela questão, o alemão passou por duas guerras mundiais muito fortes que tiveram, que acabaram com o país e eles tiveram que se reconstruir. Então, eles tiveram que investir realmente nessa questão da tecnologia, tiveram que realmente ter os seus processos muito bem desenhados para que ele conseguisse seguir um padrão de trabalho. Imagina como que era uma Alemanha após a Segunda Guerra, após a Primeira Guerra Mundial. Deve ter sido algo bastante complexo, né, João? Sim, sim. E acho que um comentário interessante, tem uma frase que a gente vê eventualmente pelo LinkedIn, é que o brasileiro nasce com MBA em marketing. E isso é uma coisa interessante, porque de fato o perfil é bastante criativo. É verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Muito se fala, e a gente sempre tem falado no nosso podcast sobre a questão da indústria 4.0. É uma pergunta que nem estava aqui no script, mas acho que talvez a gente possa enterar um pouquinho mais nessa questão. Como que você vê a indústria 4.0 aqui no Brasil, João? Qual que é a sua visão? Você acha que realmente a gente consegue chegar no conceito 4.0? Você acha que isso daí é uma utopia? Qual que é a visão do João perante esse tema? Olha, eu tenho bons olhos para a indústria 4.0. É claro que a gente tem que separar o que é a indústria 4.0 do ponto de vista literário, do ponto de vista acadêmico, da sua essência, né, do estado da arte da indústria 4.0, e aquela indústria 4.0 aplicável realmente à tecnologia e à realidade de hoje, especialmente no Brasil. Eu acho que são dois assuntos diferentes. Mas para responder de uma maneira mais generalista e depois, se você quiser, eu me aprofundo um pouco, eu acho que a indústria 4.0, a digitalização, a transformação digital, é sem dúvida uma das chaves para o aumento de competitividade do Brasil, né? É, eu acho, eu particularmente tenho como visão de que o Brasil, eu sempre falo, a empresa que não se automatizar e não melhorar os seus processos, ela vai ficar pelo caminho. Vai. A gente vê hoje em dia a concorrência, a gente sempre falou, né, a concorrência, ela não é mais com o seu vizinho, a concorrência é global. Exato. Hoje em dia, para você mandar um produto daqui para a Ásia, por exemplo, é muito rápido, o que você não tinha na década de 60, 70 e começo dos anos 80. Cada vez mais, é fácil você colocar um produto dentro de um avião ou dentro do navio e ele estar do outro lado do mundo em alguns dias, né? Então, você acaba tendo essa concorrência global. Então, a indústria precisa realmente se renovar. E a minha pergunta agora é justamente focada nisso daí. Como que você vê o desenvolvimento da indústria nacional quando a gente fala de tecnologia, João? Como que você sente o Brasil em relação à tecnologia, tendo como experiência, claro, os feedbacks que você recebe aí da matriz, da VDI lá na Alemanha? Como que você vê isso? Olha, Mairon, a gente tem, inclusive para citar uma estatística interessante, isso são estudos de 2020, então está relativamente desatualizado, mas dá para a gente ter uma base. Até 2020, 4% das empresas da Alemanha, ou seja, um número menor do que as pessoas acham, estão no que, de acordo com a academia, é claro, é a indústria 4.0. No Brasil, de acordo com a CNI, a gente tem 1,6%. E o que eu quero dizer com isso? Acho que a interpretação desses dados pode ficar de cada pessoa que nos assiste ou nos ouve. Mas se você levar em consideração que a Alemanha é um país, pelo menos como existe hoje em dia, mais novo, a própria VDI é mais antiga do que a Alemanha como a gente conhece hoje, e é um país que tem um terço da população do Brasil, a gente podia estar melhor. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um certo sentimento de patriota em dizer que as discussões de indústria 4.0, elas estão em todos os eventos, todas as feiras, todos os workshops. Eu acho que o brasileiro acordou para esse tema. Principalmente pós-pandemia, né? Principalmente pós-pandemia, que as questões da digitalização acelerou muito. E o que é interessante é que antigamente não se via aqui no Brasil o empresário preocupado em digitalizar o seu processo. Então a gente pega indústrias que são indústrias chamadas de tradicionais, preocupadas em trabalhar com a redução do papel. A gente estava conversando antes de vir para cá sobre uma indústria extremamente tradicional, vamos chamar assim, que fez uma mudança. Eu acho que seria legal você citar esse caso, claro, talvez não citando o nome da empresa, mas citando o Teabalho, porque foi uma informação bastante interessante. E qual é o sentimento da pessoa que está trabalhando no dia a dia lá? Sim. Eu acho que só, antes de citar o exemplo dessa empresa, vale mencionar que acho que de todas as revoluções industriais que a gente já teve, essa, ao contrário do que muita gente pensa, tem o ser humano no seu centro. Tem uma foto famosa na internet que tem todas as nove tecnologias habilitadoras num círculo e no meio o ser humano como centro de tudo e maior do que os outros ícones dessa imagem. E falando um pouco sobre gente, sobre recurso humano, a gente teve esse caso interessante dessa indústria, como você disse, familiar, de 70, 80 anos de idade, fundada por um brasileiro, uma indústria brasileira do mercado automotivo, que tem sua fábrica há mais de 50 anos, com equipamentos e máquinas via de regra antigos e desatualizados, mas não tem algum tipo de restrição do ponto de vista internacional, de matriz, a empresa tem um dono, não é um CEO, é um dono. E esse dono começou a se engajar no mercado de digitalização. E não do ponto de vista acadêmico, literário, da Catec, de Arren, de papers, artigos, não. Ele gostou do negócio. E ele, com o poder da caneta, digamos, ele teve a oportunidade de fazer aquilo que ele acreditava que ia dar certo. Sem grande estudo, sem grande plano de ROI, payback, etc. Ele fez na raça, no feeling dele. E funcionou. Ele sensorizou a fábrica inteira, eles dobraram produtividade, foi fantástico. Mas o ponto que eu queria contar para você é, há partes na fábrica que são mais analógicas do que outras, que são mais digitais. E eles têm, já há décadas, um rodízio entre os funcionários para que todos aprendam todos os processos da fabricação do produto que eles fabricam. E aquelas pessoas que num primeiro momento foram extremamente reticentes à digitalização e não queriam ir para as áreas mais digitalizadas que talvez tinham menos pessoas, tinham medo de perder o emprego, etc. Eles tiveram que ir. Eles foram obrigados e aprenderam a lidar com o digital. Na hora do rodízio dessas mesmas pessoas voltarem para as áreas mais analógicas, elas não quiseram voltar. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque a pessoa teve que aprender a amarra, mas ao mesmo tempo depois gostou e não quis voltar atrás. Isso é muito legal porque a empresa do dia para a noite ela melhora a sua eficiência de uma maneira fantástica. E você tem um grande fator motivacional aí que é o engajamento. A pessoa quando ela se sente num trabalho que realmente está gerando frutos ela se engaja muito mais do que uma pessoa que está em certa maneira simplesmente fazendo uma atividade de um robô. Sim. Entendeu? Então acho que isso é muito válido. Outra coisa bastante interessante é que a gente tem visto um desenvolvimento mas o Brasil ainda está muito longe em relação à eficiência produtiva em relação à produtividade em si. Eu recebi um dado bastante interessante da Abinfer Associação Brasileira das Ferramentarias que a gente até falou esse número mas é um número um pouco mais atualizado a eficiência realmente de processo ou seja quando a máquina está trabalhando efetiva cortando material hoje aqui no Brasil para as ferramentarias é pouco abaixo de 30%. As melhores ferramentarias do mundo elas trabalham aí na faixa muito próxima de 50% ou seja a gente tem pelo menos uns 15% 20% a mais de produtividade para tirar imagina o Brasil trabalhando focado em produtividade o grande problema é que talvez na minha visão o conceito produtividade não esteja claro para todos então por exemplo de nada adianta uma máquina desligada ela não está produzindo isso é fato para todo mundo mas na cabeça do empresário você não ter um terceiro turno eventualmente você não está tendo custo mas está tendo custo porque a sua máquina está parada enquanto ela poderia estar produzindo sim então qual que é a visão poxa eu preciso trabalhar para que a minha máquina trabalhe 24 barra 7 ponto só que infelizmente às vezes a gente fala tá mas a minha máquina não vai trabalhar durante o final de semana porque eu não tenho demanda aí que está o grande erro na minha visão porque eu acredito que as empresas precisam focar nos seus processos para que a máquina esteja produzindo o maior tempo possível sim essa é a realidade quando você pega essas empresas que computam a sua produtividade muito alta você pode ter certeza estou falando aqui no Brasil você pode ter certeza de que ele está excluindo dessa conta esse tempo que a máquina está parada que teoricamente não é um turno de trabalho sim não é o jeito correto teoricamente de você analisar né então é claro existem outras visões sobre isso mas quanto mais a máquina estiver trabalhando mais ela vai produzir aí é onde eu vejo esse grande gap né ainda tem uma resistência aqui no Brasil de mudança é aquele negócio eu sempre trabalhei dessa forma para que eu vou mudar essa é a pior frase né mas isso você deve ouvir isso direto é real a gente teve a oportunidade de fazer uma visita numa grande empresa algumas semanas atrás né João sim e a gente viu um pouquinho sobre isso empresas que agora é claro são empresas grandes mas empresas pequenas a gente tem visto o que criação de departamentos focados em melhoria de processos digitalização de processos a indústria 4.0 presente no seu dia a dia de trabalho a indústria 4.0 não é presente simplesmente na produção ela é presente também no no escritório no financeiro no marketing tudo né como que você vê isso olha eu eu concordo que a gente está um pouco atrasado né a gente até citou alguns dados mas a gente também pode ver isso de uma maneira otimista né a questão do do oceano azul por exemplo o mercado de automação que eu acho um que trabalha eu me arriscaria dizer que o Brasil é talvez um dos principais países que mais tendem a comprar automação nos próximos anos né nas próximas décadas né tem um espaço muito grande para crescimento então legal a gente não está onde a gente poderia ou gostaria de estar não não estamos mas isso significa que a gente tem um mar azul de oportunidades que vão gerar empregos vão aumentar a competitividade do país vão trazer tecnologia o que gera ainda mais competitividade ou seja a gente tem um mar de oportunidades a serem explorados não só de automação mas de indústria 4.0 de uma maneira geral e vale frisar que eu não sei qual que é a sua opinião eu vou até te fazer essa pergunta eu não vejo por exemplo a indústria 4.0 como sendo uma eliminadora de empregos não muito pelo contrário eu vejo como sendo uma criadora de empregos para onde o ser humano ele é muito bom que é no pensar exato eu acho que o ser humano ele é bom em pensar as máquinas todos os equipamentos e tudo mais ele tem esse grande problema e o ser humano ele é bom em fazer pensar qual que é a sua opinião sobre isso em relação a digitalização de processos automação melhoria de processos e tudo mais comparado a empregos João qual que é a sua visão olha eu concordo com você e se você me permite também contar uma rápida história assim como a gente contou essa do mercado automotivo tem uma uma construtora famosa que eu tive a oportunidade de ver uma apresentação e eles fizeram uma apresentação sobre RPA que é Robot Process Automation que é basicamente um robozinho mas não físico digital para algum processo da empresa e que aliás não é necessariamente industrial ou seja está na área administrativa como você mesmo colocou que a indústria 4.0 está na operação inteira durante essa apresentação essa construtora tinha um número gigantesco de fornecedores uma construtora tem via de regra muitos fornecedores então o processo de homologação de fornecedores era uma coisa que tomava muito tempo de uma determinada pessoa e eles desenvolveram com uma empresa que desenvolve esses robôs virtuais um RPA de homologação de fornecedores que ele pegava as informações que antes eram feitas por uma pessoa no CTRL C CTRL V e registrava aquilo no sistema para que aquela determinada empresa se tornasse um fornecedor e a partir do momento que o robozinho começa a fazer isso você não precisa mais de uma pessoa fazendo a mesma coisa e aquela pessoa que fazia isso durante 80% do seu tempo foi realocada para o time de gestão de fornecedores então a empresa passou a ter mais uma pessoa no time de gestão de fornecedores que inferem na qualidade inferem uma série de outras coisas resultados e tudo mais então ela realocou aquela pessoa numa área mais estratégica então acho que esse é o exemplo perfeito que prova que a indústria 4.0 não vem para roubar emprego haverá no entanto sem dúvida uma realocação das pessoas o que implica num novo conhecimento que aquela pessoa capacitação eu acho que o grande ponto aqui é capacitação eu acho que as pessoas elas vão buscar vão ter que buscar capacitação para outras áreas existem dados que 30% dos empregos que existem hoje não vão existir daqui 5, 10 anos sim não é empregos perdão posições funções em títulos de trabalho não vão existir porque o que puder ser automatizado vai ser automatizado isso é fato é a sequência do trabalho e a sequência da indústria a gente já vê lá fora muito sobre isso daí mas aqui no Brasil também vai tomar grandes proporções nos próximos anos pelo menos é o que eu vejo eu tenho um outro exemplo também interessante basicamente similar ao que você contou aí de uma indústria que é um ambiente bastante insalubre de trabalho e que a taxa de rotatividade é a cada 6 meses o turnover de funcionários é a cada 6 meses nessa área ou seja imagina você pega uma pessoa a pessoa fica 6 meses você coloca uma outra a pessoa fica mais 6 meses você vai trocando porque o ambiente é extremamente insalubre sim aí essa indústria ela foi procurar automação então ela foi até de automação e aí chamou todos os operadores que trabalhavam nesse ambiente insalubre e falou poxa a partir de agora vocês vão não vão ser dispensados a gente vai realocar vocês para uma área de inteligência sobre a gestão da produção legal eu tive uma surpresa muito ingrata vamos chamar assim nenhum deles aceitou porque eles não quiseram o que? ter responsabilidade sobre um trabalho maior então assim nós temos os dois lados né então tem a questão da capacitação mas também tem essa questão da mudança da cultura então você acha que é um trabalho árduo que o empresário vai ter daqui pra frente quando ele quiser falar um pouquinho sobre a melhoria dos seus processos sim eu acho que isso é um ponto bastante importante deixa eu te fazer uma pergunta na sua opinião por que a Alemanha se tornou referência em relação a engenharia de processos em relação a engenharia propriamente dita eu acho que e a de processo sem dúvida é uma bastante marcante né aquelas empresas que pelo menos eu entendo como conceito de indústria de processos que recebem muitas vezes uma matéria-prima e são capazes de transformar aquilo num produto com valor agregado mais alto a Alemanha sempre foi referência e na minha opinião sempre vai ser global do ponto de vista de engenharia de tecnicidade coisas desse tipo e eu acho que há alguns fatores um deles é a posição cultural deles como a gente comentou no início né então eu acho que do ponto de vista de coisas mais disruptivas o brasileiro provavelmente é melhor né mas coisas mais técnicas mais prezadas pelas qualidades por exemplo eu acho que o alemão é melhor né então eu você vê por exemplo diferenças culturais compara uma startup que lança um produto e aprende os erros ou as melhorias deles durante esse produto já estando no mercado o alemão ele pensa 250 vezes antes de colocar um produto no mercado você foi bem conservador nesse 250 vezes né tem aquela frase né você pode xingar a família do cara do alemão mas você não pode falar mal do produto dele porque de fato foi muito pensado foi muito analisado né então quando um alemão faz alguma coisa ele tem certeza absoluta que aquela determinada coisa pra época tá no maior nível tecnológico e de qualidade possível naquele momento né muito bom então eu responderia com essa diferença cultural e uma pergunta importante como que a VDI da Alemanha vê o Brasil olha vê com bons olhos vê com bons olhos porque a VDI do Brasil tem as atividades mais excêntricas digamos né e tem o que a VDI tem como principal missão de ser aquela plataforma de intercâmbio técnico a gente continua tendo por aqui a gente continua tendo nossos grupos de trabalho a gente continua reunindo essas indústrias pra discussões técnicas mas a gente começa a se arriscar em projetos um pouco diferentes e que me arrisco a dizer aliás que é o que tem feito a VDI nos últimos dois anos quadriplicar de tamanho por exemplo né então se me permite uma rápida citação a gente tem até pra Isa conhecer acho que é uma iniciativa legal é um curso chamado Industry for Her o for de 4.0 e o for de inglês de para Her ela né então o Industry for Her é um ciclo de capacitação em indústria 4.0 só para mulheres e é um projeto que até 2025 vai ter capacitado mil mulheres tá agora se internacionalizando pro México que a gente comentou a pouco vai se internacionalizar pro Japão e isso nunca tinha acontecido antes na história da VDI por quê? porque em algum momento a gente sonhou em ter o maior curso ou ciclo de capacitação para mulheres do mundo né e foi só uma ideia né e talvez se um alemão tivesse planejado isso esse curso não tinha saído essa foi uma iniciativa brasileira? foi brasileira pô que legal foi brasileira e virou uma espécie de benchmarking global e o que é legal é que a gente tem visto cada vez mais mulheres na indústria principalmente nessa questão aí do da indústria 4.0 né sim a gente tem visto tem grandes nomes aí não vou citar os nomes das pessoas mas a gente tem visto pessoas sistemamente importantes até dentro de algumas reuniões da própria VDI que eu tive a oportunidade de participar lá temos uma representante que sempre está lá sim que poxa contribui com excelentes informações para a gente é diretora de uma grande empresa alemã aqui no Brasil então assim é muito legal ver esse tipo de iniciativa e ver que realmente o Brasil ele está trazendo essas soluções né a gente aqui da Schunk também vem trabalhando alguns projetos aí que por exemplo o próprio podcast já é uma iniciativa que começou aqui então nós estamos tentando expandir isso daí de uma maneira global mas foi um trabalho que nós começamos e iniciamos com vídeos e tudo mais eles tinham um projeto de um podcast lá na Alemanha mas era um formato um pouquinho diferente mas essa questão de vídeo convidado estar conosco aqui é um pouquinho é um pouquinho diferente e ô Mairon se você for para pensar acho que tudo aquilo esse comparativo que a gente está fazendo não tem juízo de valor com toda certeza não é melhor e pior muito pelo contrário a gente vive numa era super colaborativa exato a Alemanha é parceira histórica do Brasil e vice-versa e eles são esses dois perfis que a gente tem comentado complementares exato né o mercado eu acho eu acho o seguinte eu vejo que no passado Darwin falava poxa a espécie mais forte é a que vai sobreviver mas eu acho que isso daí a gente pode mudar um pouquinho e eu acho que quando a gente joga para a indústria eu acho que o sucesso é a cooperação e não a competitividade então se a gente tem uma cooperação muito grande entre as empresas a gente vê o sucesso lá na frente a gente vê diversas joint ventures que são feitas aí para a troca de informações e aí quando a empresa muitas vezes acaba ocorrendo a separação delas a gente percebe que essas empresas se separaram elas estão muito mais fortes porque elas cooperaram entenderam como cada uma funcionava pegar os pontos bons e utilizaram e pegar os pontos ruins e melhoraram então eu acho que a cooperação realmente é um sucesso eu acho que isso que você falou da cooperação entre Brasil e Alemanha eu acho que é fantástico e realmente é o que a gente vê e Mairon olha por exemplo um exemplo prático o cenário de eletrificação por exemplo a gente vê empresas concorrentes a gente está falando de colaboração entre concorrentes a gente vê concorrentes às vezes centenários que estão de mãos dadas para promover uma infraestrutura de algo que vai agregar valor de alguma maneira para a sociedade vamos citar um caso a gente passou pela pandemia da Covid e várias empresas nós vimos se unindo para produzir respiradores face masks e tudo mais justamente para atender uma demanda ou seja quando é necessário realmente a cooperação faz um resultado fantástico então acho que esse é um ponto importante a gente está chegando praticamente nas últimas perguntas aqui passou extremamente rápido o nosso bate-papo sempre bom estar falando contigo você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público para o público também da VDI tem uma mensagem final eu vou tentar não me estender muito e vou tentar trazer uma certa alusão com a indústria 4.0 que foi parte parcial ou quase integral do nosso tema de hoje eu tenho estudado bastante sobre o comportamento humano fugindo um pouco da técnica agora eu gosto bastante de neurociência tenho lido alguns livros etc você mesmo falando que a Shunk vem investindo forte em recursos humanos eu tenho me interessado por esse tema também e uma das coisas que eu aprendi fazendo uma iniciativa da VDI a gente tem também um podcast que eu entrevisto não sou entrevistado CEOs de empresas alemãs e eu comecei a tentar traçar algum tipo de padrão entre essas pessoas que digamos chegaram lá o que para muitos pode ser um cargo dos sonhos ou algo do tipo um dos padrões que eu consegui identificar além de alguns óbvios que você mesmo deve estar pensando mas um pouco mais diferente é que esses caras ou essas mulheres eles aprenderam a amar o processo e não o resultado final então quando você por exemplo quer perder 20 quilos sei lá no exemplo mais cotidiano nosso você vai ter um processo para sair do ponto A e chegar no ponto B e a partir do momento que você começa a amar esse processo aquilo tudo acontece de uma maneira muito mais natural com certeza e trazendo isso para a indústria 4.0 para a gente sair do ponto zero e chegar numa fábrica autônoma que é talvez até uma utopia a gente tem uma série de processos aliás a automação sendo um dos principais deles então se a gente poder tirar um tempinho estudar e amar esse processo e entender que ele é um processo em que eu não vou virar uma empresa absolutamente automatizada ou autônoma do dia para a noite assim como nas nossas questões pessoais eu acho que a vida fica mais leve e os resultados são melhores muito bom excelente conclusão da nossa conversa aqui mas antes da gente finalizar a gente tem o nosso quadro this or that opa isso ou aquilo isso é uma surpresa nem ele sabia tá pessoal então a Isabela vai rodar aí eu vou te mostrar duas imagens tá e eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que escolher e justificar o porquê justificar exatamente e eu começo com carro alemão ou carro japonês alemão é porque não é porque você trabalha numa empresa alemã e tudo mais gostaria de saber o porquê olha eu acho que os carros alemães eles são via de regra mais tecnológicos tendem a ter uma performance melhor te digo isso como amante de carros e uma qualidade inquestionável não que os japoneses os orientais são ótimos também mas eu iria de alemão até pra uma questão inclusive de de identificação de marca mas foi uma sacanagem né a gente colocar um Porsche versus um Corolla né eu acho o comparativo sacanagem viu isso daí foi meio desleal acho que e pior que fui eu que falei pra ela colocar o Corolla ali nada contra o carro longe disso recorde de vendas exatamente o carro que por muitos anos foi o mais vendido no mundo exato então mas colocar um Porsche versus um Corolla foi sacanagem eu gostaria de colocar só um ponto aqui uma curiosidade a gente tem visto algumas empresas de eleitrificação carros elétricos crescendo muito e a gente tem visto bastante empresas chinesas se desenvolvendo nesse segmento então eu acho que daqui a algum tempo a gente vai estar vendo diversos carros também chineses rodando no mercado com uma quantidade maior vale frisar em relação a produção global de veículos elétricos a BYD já passou a Tesla então a gente vê como que realmente eles estão evoluindo no crescimento posso te dar um dado legal? pode, claro até dois anos atrás o Brasil era o país que mais tinha empresas alemãs no mundo fora da Alemanha hoje é a China sério? é interessante eu não tinha essa informação até ontem eu falava que era o Brasil interessante muito bom na pandemia passou a próxima eu tenho um eu bati aqui acho no microfone desculpa eu tenho uma perguntinha nossa que casou exatamente com o que você falou e não foi combinado tá pessoal nós temos duas grandes iniciativas aí da VDI né sim que é a Industry for Her que o nosso amigo João já explicou e tem a questão dos clusters né que são os grupos de trabalhos ou comitês formados por especialistas para um determinado tema certo eu sei que você escolhesse um dos dois difícil né é muito difícil os clusters são a essência da VDI né sempre vai existir mas eu não posso deixar de escolher o Industry for Her né a gente teve o encerramento da sexta edição na semana passada e uma das coisas que eu falei para as meninas ou mulheres que lá estavam presentes é eu que tenho que agradecer vocês porque elas estavam num momento de agradecimento forma toda uma rede de apoio ela se ajuda é um momento emocionante o encerramento e eu falei olha eu acho que é a VDI que tem que agradecer vocês porque vocês nos dão a oportunidade de trabalhar com algo que nos traz um propósito muito grande né e você ter a oportunidade de trabalhar com uma causa nobre que no caso é a inserção de mulheres no mercado de trabalho especialmente na indústria de tecnologia é fantástico então eu escolho Industry for Her muito bom é isso aí pessoal estamos chegando ao final do nosso podcast João mais uma vez que ia te agradecer e fazer uma pergunta a gente sempre divulga as nossas redes sociais aqui no no nosso podcast vai estar em vídeo também em áudio se você quiser passar suas redes sociais rede social da VDI fique à vontade legal rede social da VDI é VDI se você quiser colocar VDI Brasil que VDI você também vai achar da nossa matriz então VDI Brasil no LinkedIn no Instagram a gente tem também um Instagram do Industry for Her exclusivo que é uma marca digamos da VDI então eu recomendaria o pessoal procurar por VDI Brasil e Industry for Her muito bom a Shunk vocês encontram no Instagram Facebook Shunk BR no LinkedIn Shunk Brasil e é isso aí pessoal agradeço mais uma vez a presença de todos foi muito bom esse bate-papo esperamos vocês no nosso próximo episódio muito obrigado e tchau